Você sempre quis aprender a desenvolver jogos, mas não sabia por onde começar? Conheça o curso da Dunk Code, o melhor e mais completo curso de desenvolvimento de games do Brasil. Nele, entre outros conteúdos, você vai aprender a usar as maiores game engines do mundo, como a Unreal Engine, Unity 3D e outras. Você poderá até mesmo desenvolver a sua. O curso é 100% online e você nem precisa sair de casa para fazer. Veja links e mais informações na descrição. Fala pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. Que é o Vini? Vamos fazer nesse vídeo aqui o unboxing dessa caixa que vocês estão vendo na frente aqui. Por questões de privacidade, na edição do vídeo as informações da etiqueta vão ser censuradas. Foi uma compra feita no Mercado Livre, aqui dentro nós devemos ter um kit de videogame retrô, entre aspas. Um kit com Raspberry Pi, cartão de 64GB e dois controles com fio. Vamos ver então se está tudo correto. Uma observação aqui, correio, atenção, correio. Aceitaram a postagem disso aqui sem a declaração de conteúdo. Até onde eu sei, isso não é permitido. Vamos abrir desse lado aqui, para não precisar ficar editando mais a parte que tem a etiqueta depois. Aqui nós já estamos vendo dois sacos. São os controles. Estamos vendo aqui um carregador, estilo carregador de celular. Legal. Estamos vendo aqui também um cabão HDMI. Um cabo grande. E estamos aqui vendo o aparelho. Saiu tudo do campo de visão. Deixa eu colocar lá. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a angulação. Isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui. É controle sem fio, estilo PS3, tá? Quer dizer, controle com fio, estilo PS3. Importado por Proinox Brasil. Feir.com.br É um controle estilo Play 3, aparentemente ele tem uma boa qualidade. É um controle bem leve, tá? Mas tem uma boa qualidade de construção. Aqui os botões atrás são gatilhos. Porque tem alguns controles desses aqui que são bem vagabundos. Esse aqui até parece ter uma qualidade bacana. Na verdade, eu falava lá controle estilo Play 3. Na verdade, eu acho que esse aqui é estilo Play 2, né? Ó, botão analog e tal. Bacana. Vamos ver lá. Controle 1. Vamos ver se veio tudo certo. Ah, esses controles são USB, né? Não mencionei esse detalhe. Ele é tipo... Tá me parecendo estilo Play 2 na construção do controle, porém com cabo USB, né? Feito pra computador. E talvez seja compatível com o Play 3 também, mas isso eu não tenho certeza. Vou abrir aqui um deles, o cabo. Só pra gente ter uma noção aqui da distância do cabo. Eu não vou conseguir mostrar no vídeo, tá? Mas o cabo, me parece que se eu pegar uma trena pra medir aqui, ele vai ter algo parecido com 1,20. Aproximadamente isso que ele tem. É um cabo bem curto, tá? Então, recomendo que caso você queira comprar um desses, compre também uma extensão USB. Pra você conseguir jogar longe do aparelho. Mas, em hipótese alguma, tá? Você deveria estar pensando, tá, cara? Pô, a gente tá numa era tão... Onde é tão comum encontrarmos controles sem fio. Pra que comprar um controle com fio e extensão USB e ficar colocando aquele monte de cabo pela sala? Cara, é o seguinte. Eu falo por experiência própria, tá? Vocês já viram em alguns vídeos meus anteriores. Se vocês não viram, dê uma olhadinha que tá lá. Eu tenho... Eu já tenho o Raspberry. Esse aqui eu comprei pra um amigo. Eu já tenho o Raspberry com jogos e tal. Tenho controle arcade, enfim. Tenho várias coisas. E entre eles eu tenho um controle original de Play 3 sem fio. E eu uso no Raspberry também, sem o menor problema. O Raspberry muitas vezes é chamado... É o que eles usam, né? Essa plaquinha. O Raspberry Pi pra formar o... Pra montar o que eles chamam de videogame retrô. Então, eu tenho o controle original de Play 3 e funciona perfeitamente com o Raspberry, com o videogamezinho retrô. Até inclusive a minha case é idêntica a essa daqui. Tá? Funciona perfeitamente. Mas tem um probleminha. Qual é o problema? No Play 3 o controle original funciona bem, ok? Mas um outro amigo meu pediu pra eu comprar um pra ele também. Um aparelho desses. Com fio. É, quer dizer, sem fio. E eu comprei. A gente pediu e veio. Só que daí vinha com dois controles desse estilo aqui. Só que sem fio. Só que controles piratas. Controles de padrão Play 3. Só que piratas. E aí a gente teve um problema. É possível que tenha alguma baixa... Devido a baixa qualidade daqueles controles. Talvez se você comprar um controle diferente não tenha esse tipo de problema. Mas naquele a gente teve. Tá, o que que acontece? O controle pode ser usado sem fio. E com fio. Aquele lá. Quando você usa em modo sem fio. Ele funciona. Só que ele dá muito atraso nos comandos. Então imagina você tá fazendo um jogo de luta. Você faz ali o comando pra soltar a magia. Soltar o Hadouken da vida aí. E ele demora pra receber o comando. O aparelho. Então demora pra executar o comando na tela. Então você aperta o botão. Tipo meio segundo depois que ele executa o... O comando. E muitos comandos se perdem. Então você faz às vezes o comando certo pra aplicar o golpe. E ele não é executado. Porque uma parte do comando se perdeu. Então... Muito ruim a transmissão sem fio daqueles controles pirata. Aí, como alternativa, diria assim. Ah, mas ele tem a entrada USB aqui atrás. O micro USB. É só colocar aqui, ligar no Raspberry Pi e joga com fio. Então, sim. Fazendo isso, ele funciona certinho. E não dá mais atraso. Só que qual é o problema? Pelo menos naquele Raspberry que o meu amigo comprou. E naqueles controles. Quando ele liga com o fio aqui. E no Raspberry. O controle fica vibrando o tempo todo. Ele não para de vibrar. É uma porcaria. Então, imagina você jogar. A vibração quando você tá jogando. E leva um golpe. Ou algo assim. É legal. Aquela vibraçãozinha. Aumenta um pouquinho a imersão no jogo, né? Mas você imagina jogar com um controle que fica vibrando o tempo todo. Mesmo que você esteja no menu do... Do... Do Recalbox. Ele fica vibrando. Direto. A hora que você larga o controle, sua mão tá até meio dormente, assim. Você tá sentindo uma espécie de formigamento por causa da vibração do controle. Então, muito ruim aquilo. Muito ruim mesmo. Tanto é que ele comprou dois controles com fio. E deixou aquele sem fio lá de lado. Então, por isso... Desculpa aí eu ter me alongado nesse assunto aqui, tá? Mas é uma dica muito boa pra vocês. Se vocês forem comprar controles sem fio, então vejam controles bons, controles originais. Não pegue aqueles controles baratinhos, falsificados, porque você pode ter esse tipo de problema que ele teve. Tá? E com esse tipo de controle aqui, ó, eu acho que não vai ter problema nenhum. Tanto é que ele comprou controles com fio depois, dos baratos, e resolveu o problema. Então, quando esse outro amigo aqui veio... Veio pedir pra eu comprar um pra ele também, eu já fiz essa sugestão pra ele, ó, cara. Seguinte. Lá tivemos aquele problema lá dos controles sem fio. E é bom tu já comprar com fio, então, pra não ter problema. E ele aceitou a sugestão. Então tá aqui. Ok. Cabo HDMI padrão. Eu não vou nem abrir aqui, porque não vem muito ao caso de a gente estar analisando o tamanho, tá? É... Mas a construção boa, tá? É um cabo... É um cabo grosso, né? Não é daquele fininho, tá? Tem uma... Aparentemente uma fabricação boa. Ah, não gostei de uma coisa aqui, ó. Olha só. Tá saindo a proteção aqui, ó. Bah, que foda. Ó, veio torto aqui, ó. E tá saindo. Ahn... Ó. Então fica aqui um registro, ó. Se tiver problema com isso daqui, o vendedor... Já vou mostrar esse vídeo pro vendedor. Que isso aqui não veio certo, ó. Tá aqui, já veio estouradinho. E... Tá aqui um defeito, então. Uma possível... Um... Fonte de... Uma reclamação aqui. Tá? Aqui nós temos o cabo do carregador. Um carregador rápido, USB. Um carregador de celular. Isso aqui, tá? Não... O cara lá anunciava como... Ah, um carregador específico pro Raspberry, não sei o que. Aqui é nada. Aquele do Raspberry mesmo, ele... Ele é um carregador diferente. Esse aqui, muito provavelmente, é compatível. Mas é um carregador comum que a gente encontra em qualquer lugar aí. Até, inclusive, ele tem aqui, ó. Portas USB adicionais pra você carregar outro dispositivo junto ao mesmo tempo. O que não é recomendado, tá? Porque você vai forçar mais ainda esse aparelho que a gente já não sabe se ele é muito confiável. Ok. E agora com o Raspberry é isso aqui. Eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Como é a plaquinha ali dentro. Eu só vou analisar aqui. Tá tudo fechadinho certinho. Ó, aqui vai o micro USB que é pra energia. O HDMI. Esse aqui é um cabo misto. Onde aqui é um plug parecido com aquele de fone de ouvido. Mas na outra ponta ele sai cabo RCA. Cabo de áudio e vídeo tradicional. Nós temos quatro portas USB aqui. Pode ser conectado a qualquer dispositivo. Inclusive, teclado e mouse. Nós temos uma placa de rede. Internamente esse aparelho também tem Bluetooth e também tem Wi-Fi. E aqui está o cartão. Eu quero ver se o cartão é de 64GB. Que foi o... Foi o que estava anunciado lá, né? Pra tirar isso aqui, ele é meio chato. Então a gente tem que fazer assim, ó. Tem que arrastar. Ele não é aquele tipo que você aperta e solta e ele sai. Não. Isso aqui é só encaixado mesmo. Aqui, ó. 64GB. Não vou nem terminar de remover. Porque eu só queria ver se o tamanho estava correto. Ok? Vou colocar ele de volta no lugar aqui. Tomem muito cuidado se você for mexer no cartão num case desse. Porque é muito fácil, na hora que você está mexendo aí. Deslizar por baixo da casinha. Do... Do slot de conexão do cartão. E fazer ele cair lá dentro do case. Daí você vai ter que abrir aqui os parafusos e desmontar pra... 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 Pra pegar o cartão e colocar no lugar. Não é difícil de fazer, mas é chato. Beleza? E aí, pessoal. Update rápido aqui pro vídeo, então. Tô filmando aqui o pacote. Tá mostrando as etiquetas, mas eu vou editar elas. Essas informações, elas não vão aparecer no pacote final. Ok? Tá aqui, então, um saquinho recebido hoje. Mais ou menos uma semana depois de eu ter recebido o Raspberry. O vendedor lá me enviou um cabo novo. Eu já abri pra agilizar. De novo, não veio aqui declaração de conteúdo. Não sei qual é a agência lá que tá aceitando postagem sem declaração de conteúdo. Isso não seria permitido, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Tá aqui o cabinho novo. Você pode ver aqui que é a qualidade igual a do anterior. Pelo menos a parte da construção do cabo aqui, né? E aqui tá perfeito. Esse aqui tá perfeito. Não testei ainda, né? Se ele tá funcionando direitinho. Mas pelo menos aqui ele não veio com o conector arrebentado, igual aquele cabo anterior. Então agora eu posso dizer que a negociação foi bem sucedida. Foi atingido aí o objetivo de receber os produtos de acordo com o que realmente tava lá no anúncio. Beleza? Tá aí, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha curtido as dicas aí. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar as novidades. Ativa também o sininho de notificação, porque o YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho